O Gordo Badoc é minha parceria. De novo? É a minha parceria, Gordo Badoc é minha parceria. O Gordo Badoc é minha parceria de verdade, de verdade. É a minha parceria de verdade. O Gordo Badoc é meu amigo. É uma parceria do bom. E faz um bom filme. O Gordo Badoc vendia guindim comigo, vendia gudão doce, vende trufas, vende bastante coisa comigo. E é um bom vendedor. Deus que ajude que ele vá pra frente. Ele é um grande homem. E ele é uma pessoa boa. Só me roubou uma vez, mas é boa pessoa. Ótimo, valeu.